Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de religião. É, isso mesmo. Olha só, Deus criou várias coisas que a gente já estudou. Deus é tão bom, tão maravilhoso que Deus criou as árvores. É, as árvores para nos dar fruto, não é isso? Nos dar sombra, como é bom sentar aqui embaixo de uma árvore, uma sombra bem gostosa, tomar um ventinho, não é legal isso, né? Subir em cima das árvores e brincar. Então, foi Deus que criou esse paraíso maravilhoso para nós. É, Deus criou também as flores, isso mesmo. Deus criou as borboletas, tudo isso é criação de Deus. É maravilhoso trabalhar de Deus, né, minha gente? Então, a gente vai já fazer a tarefinha da gente e vai mostrar para a tia, tá bom? Mas antes disso, a gente vai cantar uma música bem bonita, tá certo? Olha só. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, com o tempo estou caminhando eu vou, Deus é bom para mim. Olha que bom, né, que maravilha, né? A gente cantar com o nosso Deus, né? E também sabemos que Deus criou tudo, Deus criou a natureza, Deus criou as árvores, né? Agora vamos fazer nossa tarefinha e mostrar para a tia, tá certo? Beijos! E aí